Bíblia aberta, cartilha de oração A volta de Tobias Quando estavam chegando a Cazerim, uma cidade que fica perto de Nineveh Vamos ver se você tem bom conhecimento Qual o outro personagem que se destaca em Nineveh? Jonas, olha aí Chegaram a Nineveh Rafael disse a Tobias Você lembra de como estava a saúde do seu pai? É, a gente esqueceu Qual era a saúde de Tobit? Ele tinha um problema? Consegue lembrar, dona Maria? Ô, dona Zefinha Ô, Zeverina, vai Pois quando nós saímos de casa Vamos deixar que a sua esposa vai mais devagar Como é que era o nome da esposa de Tobias? Hã? Sara? Ué, gente, quando vê novela não sabe distinguir os vilões dos coadjuvantes Vamos lá, vamos deixar que sua esposa vai devagar Vamos nós dois na frente Para arrumarmos a casa Olha, e antes que o resto do pessoal chegue E era grande a comitiva, era cavalo Tinha os empregados, as empregadas Era camelo, era carneiro E não esqueça De levar o fel do peixe Ah, eu tinha esquecido, padre Aí, os dois foram junto à frente E o cachorro foi atrás deles Ana Estava sentada como de costume Quem é Ana? A mãe de Tobias Espiando a estrada À espera do filho De repente Ela percebeu que ele estava chegando e disse a Tobit O seu filho vem vindo aí E também o homem que foi com ele Antes de chegarem perto de Tobit Rafael disse a Tobias Tenho toda a certeza De que seu pai vai poder enxergar de novo Antes de chegarem perto de Tobit Rafael disse a Tobias Tenho toda a certeza De que seu pai vai poder enxergar de novo Passe o fel do peixe Nos olhos dele Esse remédio Fará com que as manchas brancas encolham E caiam dos olhos dele como escamas Assim Ele poderá ver a luz de novo De novo Eu leio Tenho certeza de que seu pai vai poder enxergar de novo Passe o fel do peixe nos olhos dele Esse remédio fará com que as manchas brancas se encolham E caiam dos olhos dele como escamas Assim ele poderá ver a luz De novo Ana Saiu correndo e abraçou o filho e disse Até que enfim Estou vendo você de novo meu filho Agora já posso morrer E começou a chorar Tobit Se levantou e tropeçando Saiu Pelo portão do pátio Tobias Com o fel do peixe na mão Chegou perto do pai Segurou-o pelo braço E soprou nos olhos e disse Tenha coragem Pai Tenha coragem Pai Aí ele passou o fel Nos olhos dele Depois com suas mãos Tirou as manchas dos olhos do pai Começando pelos cantos Tobit Abraçou o filho Chorando disse Até que enfim Estou vendo você meu filho Você Você que é a luz dos meus olhos Palavra do Senhor Graças a Deus Ah meus irmãos aqui Primeiro um pai que diz Agora estou vendo você meu filho Você é a luz dos meus olhos Mas tem outra reflexão A presença do arcanjo Mas eu queria que você olhasse ali um pouquinho antes Tobias Capítulo 3 Versículo 16 Naquela hora O Deus Glorioso Atendeu as orações De Tobit E de Sara Ele Enviou o anjo Rafael Para curar os dois Para tirar dos olhos De Tobit As manchas brancas Afim de que ele pudesse Ver novamente A luz de Deus E para dar Sara Filha de Raquel Em casamento A Tobias Filho de Tobit Filho Filha Deus enviou o arcanjo Lá atrás Quanto tempo Até O milagre acontecer No plano de Deus Está a nossa cura O nosso milagre Você está entendendo? Mas não é no nosso horário No nosso dia No nosso tempo Deus enviou os seus arcanjos Para me ajudar Para te ajudar Vai acontecer No plano de Deus Tudo é bom Quanto tempo Rafael já circula entre nós Amém Amém Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal E envie para o seu amigo Ou familiar Que precisa de conselhos espirituais Evangelizar É preciso O nosso Amém Legenda Adriana Zanotto